Escavação e puzzle, hein? Parada doida, hein? Já jogou? Fala, meus queridos! Beleza demais? Tranquilo? Saudações e nostalgia aqui no WG. Quem tá falando que vocês assistiram a Boaz, eu vim trazer mais um conteúdo fodástico aqui pra vocês. Pra você que gosta de jogo de pixel art, cara, esse jogo aqui é legal demais, hein? Eu dei uma viciadinha bonita, ó, tá? Desalinhadazinha maneira, hein? Olha só, galera, o jogo que eu vim trazer pra vocês hoje. Já vai deixando aquele likezera pra gente continuar o conteúdo... Ó, não esquece não, tá? Joguinho que eu vim trazer é Shovel Knight Dig. O que é dig em inglês, galera? Cavar, escavar, ó que loucura. Galera, esse jogo aqui é divertido, hein? Esse jogo aqui é a sequência do Shovel Knight, tá? Pra quem não conhece, Shovel Knight eu não trouxe aqui no canal ainda em vídeo. Vou trazer pra vocês futuramente, mas eu quero muito fazer uma live nesse jogo. Que é muito legal, música absurda e tem toda a essência aí, galera, de jogos antigos e retros. Essa coisa mais maravilhosa. Porém, o Shovel Knight Dig, galera, é um jogo já com gráficos melhorados em pixel art. A empresa ganhou muito dinheiro, ha! Eles criaram um outro gênero aí, diferente, aproveitando o personagem e a franquia do jogo. Então é um jogo que tá completamente aí de ação, aventura, com elementos de roguelike pra completar nesse gamezinho, tá? É um jogo aí onde você tem que desvendar aí mistérios e, por fim, acontecimentos que vai rolando no jogo. O vilão da saga é o Dreaming Warrior, né? Ele atrapassou aí meio que os limites aí junto de gangues e ladrões, né, galera? E acabou destruindo o acampamento do Shovel Knight durante a sua saga, né? Aí acaba o quê? Você como protagonista, né, tendo todo o trabalho a resolver disso. Então pega a sua pá aí, meu filho, confiança e vou matar do vilão. É isso que eu tô sempre fazendo. Galera, muito legal. Faço até lembrar aquela fase do Mario, onde você fica cavando igual o doente, assim, né, aqueles blocos amarelos. Cara, mesma coisa. Você vai explorando aí o mundo subterrâneo, descendo pra baixo, tentativa de encontrar o máximo de itens e coisas que perderam e os bandidos roubou, né, dos seus materiais. Então aí tem dinheiro, tem passar secreta, cara, os gráficos absurdos de colorido. Cara, muito legal, tá? Eu gostei bastante. Lógico que cada vez que você vai descendo o jogo vai ficando mais difícil, tá? Mas eu achei muito legal aí. Você tem que tomar cuidado, lógico, com as armadilhas que também tem dentro do jogo, né, gente? Compensa do cara o dinheiro aí entrando. Então vai pegando moedinha, vai pegando dinheiro. Tem hora que você encontra baú no meio do caminho com os itens e mais tesouro pra você encontrar. Tem como vender esses itens na cidade também pra você conseguir mais coisas. Muito da hora, gente. Lembrando que você vai passando, né, gente? E vai encontrando inimigos também, né? Tem bosses aí durante a descida e escavação aí que o Shovel Knight vai ter que fazer, tá? Então você tem que enfrentar tudo isso aí. Cara, muito legal. Acho que você vai gostar bastante. É uma tentativa totalmente diferente pra quem jogou Shovel Knight normal. Eu acho que vale muito a oportunidade, beleza? Então, meus queridos, esse jogo não tem muito mistério. É isso. É a exploração total, tá? Tem horas que faz lembrar tipo o Mega Man também, beleza? É bem nostalgia assim. Como eu falei, tem a essência dos jogos antigos, tá? Você vai explorando e vai vendo os comportamentos dos inimigos aí. Usando itens diferentes pra tentar se explorar aí. Tranquilo? Galera, chegando ao fim. Muito obrigado por você que acompanha o vídeo até aqui. Não vai deixando aquele likezera insano aí. Se você tiver condições de ajudar o canal, temos aí nossas redes sociais abaixo aí. Também tem o Doe, esse no blog, né? Passa lá no blogão lá que tem muita coisa informativa sobre esse jogo, beleza? É muito importante pra comunidade também, beleza? Não se esqueça de assinar o sininho que é insano. Não perderam uma novidade. Até o próximo vídeo. Calma que eu vou trazer mais Shovel Knight pra você aqui, hein? Tamo junto. Brigadão. Valeu e fui! Levanta daí, cavaleiro. Pega sua pá que eles vão correr atado dos inimigos. Agora. Vamos lá. Levanta daí, cavaleiro. 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 Legenda por Sônia Ruberti